Bom dia, pessoal! Hoje é terça-feira, dia 1º de março, tá a sensação de menos 4 graus e os telhados estão todos branquinhos, não sei se vocês conseguem ver e estão branquinhos de gelo, não levou não, é só porque tá muito frio mesmo e hoje eu vou trabalhar, agora são 7h30 da manhã, eu acho E é isso, começando mais um mês, começando com frio esse mês, tudo que não fez de frio em dezembro e janeiro parece que tá fazendo agora no fim de fevereiro, começo de março Tô me arrumando aqui, fazendo meu café da manhã, arrumando as coisas aqui em casa tenho que estender roupa agora que a gente lavou Bom dia, pessoal! Hoje é terça-feira e agora tá menos 2, com sensação de menos 4 o que é muito estranho, porque a previsão tinha falado que ia começar a esquentar Ontem, segunda-feira, dia 28, foi o primeiro dia que a gente não precisou mais usar máscara Não é mais obrigado? Eu achei que ninguém mais fosse usar máscara, tipo, sabe? Porque as pessoas iam realmente parar, porque tá todo mundo saco cheio Mas no ônibus eu vi uma única pessoa sem máscara ainda, eu tô usando máscara no ônibus E no meu serviço eu uso só quando eu vou em locais que tem muita gente, assim, na cantina e tal Mas é isso, vou correr pra pegar o ônibus Olha só, a grama tá toda congelada Mesmo com o solzinho ali atrás, ó Não derrete o gelo, não Tá bem friozinho Bom dia, pessoal! Eu acordei meio zoada hoje Então eu vou fazer um teste Desse aqui de antígeno Pra ver se tá tudo ok Até minha voz tá esquisita, né? E eu acho que não vai ser nada, mas Ai, eu tô muito cansada Minha garganta tá raspando E ontem eu tossi bastante, assim, aquela tosse que a garganta fica coçando, sabe? Parece que você tá engasgada Eu acho que era mais secura na garganta, a coceira, né? Mas em todo caso, eu vou fazer o teste Porque a gente foi num pub No final de semana, né? E no pub fica todo mundo sem máscara e tal Agora eu vou fazer o teste aqui Porque eu já tenho que sair Se tiver tudo bem Eu tenho que sair em 20 minutos de casa Acabei de pôr aqui as drops E aí vai subindo ali a marquinha Se eu fiz certo Deu negativo Aqui ele explica, ó Se der dois risquinhos, é positivo Se der só um risquinho no C, é negativo Se der só um risquinho no T, tá inválido Aparentemente deu só um no C, negativo Mas ele fala pra esperar de 15 a 20 minutos Então eu vou começar a me trocar Porque deu negativo Quer dizer, tô free Tô saindo pra trabalhar agora Mas confesso que eu tô bem cansada Eu vou chegar lá no serviço Vou falar com o meu gerente Falar, ó, tô tossindo Tô com a garganta raspando e tô cansada Fiz o teste, deu negativo Eu fico ou vou embora Porque eu já faltei um outro dia E eu não quero faltar de novo E vou pedir mais teste também Deixar em casa, just in case O que acontece É, é normal eu tá cansada durante a semana Por conta do trabalho o dia inteiro e da faculdade Ontem eu não tive aula Porém, a gente começou o nosso projeto final De conclusão do curso Que é em grupo Que é um projeto grande É um jogo Mas é uma coisa mais rebuscada A gente vem fazendo vários joguinhos No decorrer do curso Sozinhos Mas são jogos curtos Partos Cenas de jogos Pedaços de jogos E agora Tô com máscara Nem sei por quê Porque tá frio E agora nós vamos fazer um jogo inteiro Do começo até o fim Criar Não vai ser uma ideia do professor Tipo, vocês têm que fazer um jogo De tal estilo E aí a gente cria Com base naquele estilo Que o professor passou Agora vai ser Da nossa ideia Tivemos que criar Ideias Apresentar E aí depois de escolher Qual a ideia A gente achou mais legal Montar um grupo E é isso Nós somos quatro estudantes Nesse grupo E ontem nós fizemos uma reunião Pra discutir as coisas Do trabalho e tal Então é como se a gente fosse Um mini estúdio de jogos E a gente tem que fazer Todo o processo Desde as partes burocráticas Até a parte prática Em si De fazer o jogo Então tá sendo muito puxada Então é normal Eu tá cansada Não necessariamente Eu esteja Doente Mas eu tô realmente Com a garganta raspando E roupa Isso eu tô E tossindo as vezes Olha só Tá bem nubladão Hoje Não dá pra ver Mas tá Um sereninho Daqueles que Você não parece Que tá chovendo Mas se você ficar parado Você se molha E aí pessoal Hoje é quarta-feira Tá um dia de chuva Já amanheceu chovendo Não parou de chover Um segundo Eu tô aqui na região Do Temple Bar Eu tava no Move More Na clínica de estética brasileira E faz tempo que eu tô com vontade De comer uns churros Que tem aqui no Temple Bar De experimentar Na verdade E agora eu tô procurando Eu não sei onde é Muito bem Mas eu vou mostrar pra vocês Vocês verem a vontade que eu tô Saí nessa chuva Era pra ter saído da clínica E já ido pra casa Mas como a clínica é aqui no centro Eu queria coragem E vim atrás desses churros Olha só Chegou meu churro de doce de leite Esse lugar aqui É churro da América Latina Mas esse aqui é igualzinho o nosso Tá com uma cara ótima Gente que delícia Muito bom Bem crocante Aprovado Comi os churros do Sweet Churro E olha Falar pra vocês Valeu a pena Vir até aqui embaixo de chuva Porque tava uma delícia Nossa Super crocante A massa Assim Muito gostoso Tem vários tipos de churros Tem vários recheios Mas eu quis o tradicional Mesmo E custou Seis euros Eu achei bem caro Pra falar a verdade Pra vocês Seis euros É muito dinheiro E agora Eu vou Na verdade Estou na rua errada Agora eu vou passar No café mineiro A chuva apertou aqui Tive que pôr gorro Ai não gosto de usar gorro Esse gorro da blusa Mas tá chovendo forte E pra vocês verem Eu falei que seis euros Dá pra comprar bastante coisa O churros custou seis euros Mas ali no Fab's Grill Que é o restaurante brasileiro Eu peguei três salgados Por seis euros Promoção Três por seis Aí eu vou levar pra casa Esperar a Ná chegar Pra gente comer Aí eu mostro pra vocês O que que eu peguei Ná Você tá bem? Não Tô bem não Tô Acho que eu tô gripando Tô com o nariz entupido Tô com dor no corpo Tô cansada Tadinha Só quero dormir Acho que eu não vou na onda hoje não Hoje é quarta-feira Aí a Ná chega do trabalho De táxi até De táxi Hoje porque eu tô muito cansada E eu trouxe salgados pra ela Risoles de produto de queijo Coxinha de frango E kibe Então Vamos comer Vamos Olha só gente A Priscila tá fazendo uma lista de compras E olha o nome da lista Lista safada da Ná Por que que chama lista safada da Ná? Porque essa só quer porcaria Quer que eu vou no mercado comprar o que? Barra de chocolate Um chocolate O que mais que você tinha pedido? Ah Uma coquinha Se não tiver coquinha Pode ser free whey Que tem menos açúcar Tem que ser zero, né? Zero E se for sem cafeína é melhor Lá Acho que não tem Eu preciso Eu preciso dormir Também que amanhã eu trabalho Porque no texto eu não acho mais O que você fez com esses dedos Olha gente Que angústia Não vou nem mostrar Porque você só tem angústia Ah eu fui pegar um negócio do freezer Na casa do service user Onde eu trabalho Fui tirar assim o negócio do freezer Assim E tinha uns gelos Com umas pontas E meu dedo Arrancou Nossa que aflição Mas então Por isso você não quer nada Dessa lista safada Ah tem que ir na farmácia também Gente eu anoto assim Porque depois que a gente sai de casa Chega no mercado Tem um milhão de coisa lá Eu me perco Porque eu vou vendo um monte de coisa Nossa eu quero isso A cara que eu quero Na farmácia O que a gente precisa de Oximeter Como que escreve em inglês Assim mesmo Simeter E antigen teste Hoje pessoal Já é Quarta Quinta-feira Não fui trabalhar Eu tô bem melhor Não sei se vocês lembram Ontem à noite Eu tava com febre Morrendo Eu media febre Quando eu cheguei Acho que 38.3 E assim Eu já tava melhor Do que eu tinha estado Durante o dia Que eu tava pior Durante o dia Quando eu cheguei em casa Eu já tava até um pouco melhor Mas ainda assim Tava muito ruim Aí hoje de manhã Eu fiz um teste De antígeno E deu positivo No teste Então Como esse teste Não é 100% confiável Eu marquei um PCR Amanhã Então eu vou fazer Pra saber né Se realmente Tô com covid Ou não Porém Eu estou muito bem Eu ainda tô com voz Assim de gripe Tô com a garganta Um pouco raspando Mas hoje Eu já acordei Eu não tive febre Eu já tomei café da manhã E já tomei remédio Pra febre E tô boa Agora já são Quase 5 da tarde Tô 100% Assim Nem parece que eu tive nada Sabe Então eu tô tranquila Porque parece que tá De boa Se realmente For covid Tá tranquilo Tá controlado E se eu conseguir Se eu conseguir controlar A febre Eu tô 100% Sabe Então se for covid Eu acredito que É um covid Bem leve Bem tranquilo Mas vamos esperar Pra ver o teste PCR Amanhã Pra ter certeza Se eu tô realmente Porque pode ser Tantas coisas né Pode ser gripe Pode ser influenza Pode ser qualquer coisa né Então vamos esperar Pra ter certeza E eu vou dando Update pra vocês Eu tô aproveitando Que eu tô de folga hoje Vou estar de folga amanhã E tô adiantando Os trabalhos da faculdade Aliás eu tô até pensando A gente vai fazer Esse último Nossa Olha que bagunça A gente vai fazer Esse último Projeto né Que é um jogo Completo Eu comecei a pensar Que talvez Se interessassem vocês Eu poderia Trazer mais conteúdo Ou talvez Até Streamar Na Twitch Eu tô pesquisando A respeito Enquanto eu tô Programando o jogo E mostrando Passo a passo Eu não sei o que Vocês acham Eu sei que tem bastante Gente que se interessa Por esse assunto Mas eu acho Que seria muito chato Também ficar trazendo Muitos vídeos Só desse assunto No canal Então Eu pensei talvez Aparecer Deixar algumas coisas No resumão Igual eu tô fazendo Mas não dá tantos detalhes E talvez Ir fazendo ao vivo Com quem tiver interesse De assistir E aí eu poderia Deixar a webcam ligada E ir streamando lá E aí se o pessoal Entrar a gente conversa Vou mostrando O pessoal vai Dando sugestão também Se vocês tiverem sugestões E até se vocês quiserem Testar Depois que estiver pronto Porque a gente vai precisar De gente Pra testar o nosso projeto Eu acho que seria divertido Então deixem aí Nos comentários O que vocês acham disso Principalmente o pessoal Que tem interesse Nesses assuntos De artes De modelagem 3D De programação De jogos Olha só pessoal A compra safada Priscila trouxe Dois chocolates Esse aqui é vegano De pecan e coco Ela trouxe também Esse sorvete Da Essa marca é italiana É uma marca É italiana O sorvete Foi R$2,79 Aí saquinho de lixo R$0,87 Feijão R$0,69 Coco R$0,65 Leite de coco Não é coco Chocolate branco Chocolate branco R$1,19 E o chocolate vegano R$1,99 E aqui temos O oxímetro Aqui pra medir Porém A moça não falou Que precisava de pilha Que não vinha com pilha Então a gente comprou O bagulho Quer dizer A Pri comprou Só que não tem pilha Então dá pra usar E custou R$30 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 A gente conseguiria Comprar na Amazon Por R$15 Porém só ia chegar Na segunda A gente ficou preocupada Ah ainda tem sexta Sábado e domingo E se precisar Nesses dias É sempre bom estar medindo Vamos pegar aqui Porque é uma urgência Pegamos Mas não tem pilha Então não adiantou nada Poderia ter esperado Porque vai ter que sair Pra comprar pilha Hoje Porque amanhã você vai trabalhar Eu vou ficar sozinha em casa A Nata tendo aula Não tem como faltar Mas é online Então pelo menos Ela tá mais de boa E aí eu fui de novo No Tesco Comprei Pilha O oxímetro Olha lá R$99 Graças a Deus A saturação dela Tá ótima Mas depois que escureceu Ela começou a tossir Pra caramba Tipo Aumentou bastante A tosse E veio Febre Começou da febre Aí ela já jantou Tomou remédio Então Coração tá Para 90 Bate 1 É O coração tá rápido Costuma ser mais baixo Esse aqui é o meu kit Onde eu vou Eu levo comigo Esse kit Água Remédios pra febre Termômetro E o negócio De medir a saturação É isso aqui O dia inteiro Com esses 5 itens Atrás de mim Gente Eu tô aqui Montando Esse banco de dados É um trabalho Que eu tenho que entregar Segunda-feira Hoje é sexta Tô em casa E Olha ali A situação Tanjiro Esticado Tomando sol Na barriga Tá capotado Ele tá dormindo Hoje eu fui lá Fazer o PCR E eu tava muito Preocupada Com Ter que sair De casa Né E andar Na rua No meio do povo E tal Mas foi tranquilo Foi de máscara Foi super tranquilo E me fez muito bem Sair de casa Tomar sol Né Tá lá fora Parece que me deu Mais energia Né E eu tô até agora Um pouco Com o nariz escorrendo Mas é por conta Do exame Né Que tem que Esfregar lá dentro Do nariz É horrível Mas enfim Eles não tão mais Fazendo o PCR Em todo mundo Porque Né Já não precisa mais Usar máscara Nós já tivemos Aquele boom De 25 mil casos Por dia E agora já Tá mais controlado Tá tudo aberto Ninguém mais precisa Usar máscara Tem lugares que ainda É recomendado O uso de máscara Mas não é obrigatório E eu ainda Estava usando máscara Eu sempre estive Mesmo não sendo Mais obrigatória A máscara Eu continuei usando máscara Lá no meu serviço Dentro do ônibus Lá no meu serviço No meu ambiente De trabalho Eu não usava Mas quando eu levantava E andava No meio das pessoas Eu ainda estava usando máscara Né E ainda assim É Tô aqui né Doente Não é 100% Certeza Ainda que eu tô Com covid O próprio Moço lá diz O antigene Não é 100% Garantido E eu Experienciei Isso lá No meu serviço Com uma amiga Que ela tava Muito mal Muito doente E tal Fazendo antigene Fazendo antigene Dando negativo 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 E ela é muito Doente Muito ruim E aí eu falei Pra ela Faz o PCR Faz o PCR Na época eles ainda Tavam fazendo o PCR Faz o PCR E aí ela fez Deu positivo Mas enfim A gente acredita no PCR O que sai no PCR É a lei Se lá sair Que eu tô doente Então eu realmente Tô doente Por que que eles Não tão fazendo Mais o PCR Porque eu acho Que é caro Eu acho Que é muito Dinheiro Gasto Então eles Só tão fazendo PCR Se você tem Mais de 75 Anos Ou se você Tem mais de 55 Anos Mas tem Algum problema De saúde Algum problema De imunidade Caso contrário Só se você Trabalha na área Da saúde Ou se você Divide a casa Com alguém Que trabalha Na área da saúde No caso A Pri Ela é da área Da saúde Eu não sou mais Então eu tô fazendo Por conta disso Caso contrário Eu não poderia fazer Era só o antígeno E é isso A palavra do antígeno Tá doente Tá doente Então agora Tô esperando Foi muito rápido Não tinha ninguém Lá Cheguei Já fui atendido Não fiquei nem Dez segundos Lá dentro Sabe Foi muito Muito rápido mesmo Saí Tô aqui em casa Fazendo meus trabalhos E tal Tô aqui fazendo Esse banco de dados Tô aqui com Várias dúvidas Pra segunda-feira Eu achei que o professor Podia ter dado Umas aulas mais Profundas Talvez Não sei Ou talvez porque Eu deixei pra última hora Pra fazer Porque eu não tive tempo Porque tá uma correria Agora eu tô cheia de dúvida Não tem com quem tirar Aí eu tô que nem louca Atrás dos meus amigos Que trabalham Na área Pra ver se alguém me ajuda Não tô com febre Não tô com febre Medi a temperatura Medi a saturação Tá 99 Tá tudo bem E tem um pouco aqui no sofá Minha febre tá voltando Já tô com dor no corpo Tô aqui medindo a saturação O dia inteiro Nisso aqui Aí ela caiu um pouco Porque eu realmente Não tô conseguindo respirar direito Mas é porque eu tô com os dois Nariz entupido Os dois Tá muito difícil Tô respirando pela boca E tá horrível Tá bem difícil mesmo Aí minha saturação Tá 96 Mas ainda tá bom Não pode cair Pelo que a enfermeira falou Menos de 90 Aí é perigoso Muito ruim ficar doente, né? A gente tem que dar graças a Deus Quando a gente tá saudável Porque é muito bom tá saudável Tá muito ruim, tá doente Nossa, pelo amor de Deus Eu ainda tô terminando O trabalho da faculdade Eu não consegui terminar Não sei se eu vou conseguir terminar também Eu também tô nem um pouco preocupada Tô tão cansada Acabamos de preparar Um bolzinho de sorvete Com cereal Eu tô fazendo aqui Um trabalho Da faculdade Pra variar Que é só o que a gente faz Quer dizer Que eu faço A Pri também tá ali Comendo o cereal dela E assistindo Uma animaçãozinha Como é que você tá, Pri? Eu tô com o corpo bem ruim A Pri também pegou covid, gente Garganta ardente Bastante dor de cabeça Por isso que nós estamos aqui No mesmo quarto Porque ela também tá doente Eu comecei a ficar doente Hoje de manhã eu acordei bem ruim E eu já tô com dor de cabeça Já faz uns dias, então É, ela tá com dor de cabeça Bem antes de eu ficar doente, né? A gente até achou que talvez Ela tivesse doente primeiro E passado pra mim A gente não sabe Nunca saberemos E é o seguinte Eu perdi o paladar E o olfato Eu só consigo distinguir O que é doce E o que é salgado Mas não sinto sabor Eu tenho aqui Três sabores do sorvete Mais essa calda Que deveria ter um sabor E pra mim Eu só sinto Açúcar Eu sei que é doce Só Não sinto mais nada Hoje a premida é uma manga Eu só consegui perceber Que a manga tava azeda Mas não senti nenhum gosto E é isso Eu tenho um chá aqui também De gengibre E eu também só sinto ardido E é o que Que tá tendo Bom dia, pessoal Acho que eu não voltei Pra dar um update Pra vocês Mas eu fiz o PCR, né? Fui até lá Fiz E tô doente É isso mesmo Não tem escapatória É isso O resultado chegou Aí eles me ligaram Fizeram todo o questionamento Aí eu passei o nome da Pri, né? Porque ela é contato próximo E aí eles entraram em contato com a Pri Aliás, vão mandar o teste Pra Pri fazer os antígenos Acho que 5 antígenos Pra eu fazer amanhã É tudo gratuito O antígeno não precisa pagar nada Eles vão mandar 5 O PCR que eu fui fazer também Não precisei pagar nada É gratuito E eu tô bem Tô super bem já Eu fiquei 3 dias ruins Assim com febre Tosse Corpo ruim Mas é aquilo que eu falei pra vocês Controlando a febre Eu tava muito bem Eu perdi o paladar Perdi o olfato Eu consigo distinguir só o que é salgado Doce Azedo Amargo Só Mas não sinto nenhum sabor Cheiro Eu sinto muito 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 Bem fraquinho O que é bom por um lado Porque Quando eu voltar a trabalhar tudo Eu vou poder andar dentro do ônibus Eu não vou sentir ninguém fedendo Eu não vou sentir nenhuma caatinga Mas é ruim por outro Porque Se eu estiver fedendo Eu também não vou saber E a comida Mas eu gosto de comer Então não tá me atrapalhando Eu tô comendo normalmente Eu gosto muito de comer E eu acho que cheiros e paladar Era uma coisa muito forte Muito viva em mim Então eu tenho memória Memória palativa Não sei se eu posso falar isso Mas eu consigo lembrar o gosto das comidas Enquanto eu como Não estou sentindo Mas estou lembrando Então eu sei que é bom E a Pri Vai chegar os testes dela E a gente vai fazer só por Porque a Secretaria de Saúde mandou Porque a gente já sabe Se eu tô doente É óbvio que não é Qualquer outra coisa que ela tem Ela também tá doente E é isso Agora ela tá passando por esses primeiros dias Que são os piores Febre alta e tal Mas a gente sobrevive Eu acho que tá tranquilo A gente é jovem A gente é saudável Então graças a Deus Não vamos ter nada muito fora do normal E hoje já é domingo Agora são dez e meia da manhã Eu tô fazendo um time lapse ali da janela Porque tá bem bonito o dia hoje Tá maravilhoso É uma pena É uma pena ter que ficar dentro de casa Porque o dia tá maravilhoso Mas é isso Vou aproveitar pra terminar os trabalhos da faculdade E é isso, pessoal Eu tô bem Só pra atualizar vocês Porque eu sei que o pessoal fica preocupado Ah, meu Deus Como é que vocês estão aí Sozinha, sem família Sem apoio, sem ninguém Mas tá tudo tranquilo O texto traz a entrega até a porta de casa Então a gente não precisa sair pra fazer compra Só pegar e puxar pra dentro E aqui em casa Tipo, quando eu tava mal A Pri tava bem Então ela tava fazendo as coisas, né E eu lá morrendo E agora eu tô bem Aí a Pri tá mal Então eu vou fazer as coisas Então tá tranquilão, gente Não se preocupe Acabamos de receber aqui em casa Comida coreana Que a gente pediu pra almoçar É, não foi receber alguém Não, recebidinhos Não recebidinhos, é Nós mesmos que mandamos Então, uma coisinha de arroz Uma de bibimbap E aquele chicken sizzling Franguinho Batata Batata Ali é um molhinho Ardidinho E veio dois refrigerantes Porque já vinha no combo E tudo deu uns R$27,50 Com... É que a gente não tá pagando entrega Porque a gente tem um negócio da Amazon lá Amazon Prime Que ganha entrega grátis do Deliveroo Mas é isso Vamos almoçar Porque as duas tava cedo A Ná tá cheia de trabalho da faculdade Né? E eu... Nossa, uma correria E eu tô sem... Completamente sem ânimo pra cozinhar Sem força Então a gente falou Ah, vamos pedir? Não tem problema A gente pede sol hoje E tem um monte de comida na geladeira Para cozinhar Aí assim que a gente dá uma ribada A gente cozinha Viemos tomar um banho de sol Aqui na sacada Aproveitar o solzinho Que tá bem gostoso Já tá... Que horas são? Seis horas da tarde Então o solzinho já tá querendo se pôr Então viemos aqui Tá frio Mas viemos aproveitar o sol Olha que lindo que ele tá Vou pegar um pouco de ar fresco, né? Que a gente ficou o dia inteiro dentro do apartamento Mas hoje deu pra deixar as janelas abertas A sacada um pouco aberta também Pra trocar o ar, né? Apesar de tá frio Não tá mais tão frio assim, né? E como é que você tá se sentindo, Pri? Ah, depende, assim De quatro em quatro horas eu tô tomando remédio Então quando vai chegando perto da hora de eu tomar remédio Eu vou me sentindo mal de novo, sabe? Aquele corpo ruim Dor de cabeça É, um pouco de febre Mas, vamos ver Acho que tô melhorando Vou mostrar pra vocês como é que tá ali, ó O clima Lua ali E o sol Olha só que lindo Tamo fazendo um time lapse aqui, ó Tá lindo E se você olhar aqui pra cima A lua tá ali, ó Que linda Viu? E ali O sol se pondo Olha que cor linda Que coisa maravilhosa Tá bem E tem um Dois Olha ali Vão se bater, ó Os aviões, ó Tô soando Tô soando Mas olha só Um dançando e um subindo Olha que céu lindo Muito bonito Bom dia, pessoal Hoje é segunda-feira E, bom, já é o meu terceiro dia, né? De sintomas Acordei melhor até E, nossa, tô com essa cara de acabada Mas queria mostrar pra vocês A cara real mesmo, né? Que É Tô me sentindo um pouco melhor Mas ainda tô, né? Ruim Aí Chegou pelo correio aqui Os testes antígenos Que eu pedi pela Secretaria de Saúde, né? A Rede S Então eu pedi no sábado Que eu comecei a me sentir mal no sábado E já entregaram hoje Sem custo nenhum E eu vou fazer o teste Só pra É Confirmação mesmo Porque não tem como eu não estar, né? Ah, mas é isso Lutando aqui pra melhorar E aí, Pri, fez o teste? Fiz o teste, gente Peraí, rapidão Rapidão O que que tá acontecendo aqui? Me conta uma coisa Olha isso aqui, Tanjiro Esse chumaço de pelo saindo da tua cabeça Você acha que isso é bonito? Eu passei aspirador ontem, Tanjiro Ontem, menino Ontem E você Você fica quietinha na sua Você fica bem quietinha na sua Você para de graça Você para de graça Tá bom, Pri E aí? Acabei de fazer o teste Gente, foi eu pingar A gotinha aqui No antígeno Já apareceu o T na hora Eu nunca vi um teste dar tão rápido Olha que escuro O meu T Ficou tão clarinho Que eu fiquei na dúvida Que eu falei Gente, será que eu tô mesmo? Será que eu tô olho da Pri? Se der dois riscos, você tá doente É positivo É positivo Se der só no C É negativo Se der só no T É porque deu errado Tá inválido Hoje você tá muito melhor Hoje eu tô muito melhor Nossa, vocês não viram a Pri Ela ficou praticamente Dei de cama, né? Sim, dois dias eu fiquei muito mal Nossa, foi horrível Mas muito mal assim É superável, né? Ah, é É literalmente uma gripe muito, muito forte Uma gripe muito forte Vem, Priscila Você é uma boa engenheira De quê? De videogames Agora tem que ligar tudo É o de cima Pelo amor de Deus Não vai desligar Tem que fazer igual eu Que desliguei o de baixo Fui ligar o de cima Desliguei o de baixo Desliguei tudo No meu computador Esse aqui faz assim? É Vem O que será, hein? Uh, parabéns, Priscila Nota 10 Pra você Primeira vez que eu vou usar Videogame no seu monitor? É Gostou? Gostei A gente tá mais animada hoje Tá até jogando videogame Ligou no monitor Daí ela tá comendo um pote gigante De sorvete Só pra ela, né? Porque já meteu a colher contaminada Lá dentro Ótimo Enquanto ela tá lá jogando Eu tô aqui Criando texturas Pro Pro trabalho da minha faculdade Ai, não vejo a hora de acabar Esses trabalhos Pra poder começar outros trabalhos Olha só As duas doente Mas cozinhando Estão de parabéns, hein? Segunda vez dessa semana Que tão cozinhando Sim, ontem fizemos Todas as comidas de almoço E agora As duas Assistindo um anime Que é De comida De culinária Ficamos morrendo de vontade De comer alguma coisa Não, a gente já tava com vontade De comer uma pasta Porque a gente viu um vídeo De um cara Ensinando a fazer uma pasta Bem cremosa Um tutorial Mas nós não estamos seguindo O tutorial dele Não tem nada a ver Fizemos a nossa própria pasta Com proteína de soja E salsichinha É isso E molho de tomate caseiro Mas estamos de parabéns A pia tava cheia de louça Olha só Lavei tudo Nossa Meu Deus Estamos super energéticas hoje Fui fazer meu PCR Hoje de manhã Até esqueci de filmar Eu ainda tô tossindo bastante Mas eu tô com bem mais disposição Hoje já fiz brigadeiro Vegano Que a gente comeu com uva Também não filmamos nada Mas Eu fui Fiz o teste lá Na região do Temple Bar Tive que andar E dar uns 50 minutos Aqui de casa Mas foi muito bom Fazer a caminhada Pra É Trabalhar a respiração Né A capacidade pulmonar Mas quando eu cheguei em casa Eu tava exausta Eu tive que dormir Sabe Eu não dormi Mas eu fiquei deitada Descansando Sim É uma canseira Pouquíssimos exercícios Que a gente faz Cansa demais Mas é isso Gente Estamos bem Olha só Cozinhando Eu já tô o que? Meu sexto dia? Hoje é o meu sexto dia E é o terceiro? Quarto? Hoje é quinta-feira Esse é o nosso café da manhã A Pri fez esse pãozinho aqui Com Linhaça Ela viu essa receita na internet E testou E temos feijãozinho Temos aqui uma batatinha Eu pus uma salsicha pra mim Esse é um queijinho paneer Da Pri é a mesma coisa Só que sem salsicha E ela fez um café pra ela Eu não vou tomar café Porque eu tomei café hoje Quando acordei Às seis da manhã Então agora Que horas são agora? Pri, dez? Nove e cinquenta e dois Quase dez Nós vamos tomar o café E nós estamos bem melhor Eu tô bem melhor Eu só tô tossindo A Pri também tá bem melhor do Covid Mas ela tá com sinusite atacada Acabou o Covid Ela tá com a sinusite Já foi formando Eu tava sentindo assim no rosto, né? Aí ontem eu percebi Comecei a tomar remédio De manhã Pra sinusite E tô me sentindo já bem melhor Mas ainda bastante tosse Eu tava de... Eu queria deitar Dormindo até mais um pouco Tipo até umas oito horas hoje Mas aí começou a me dar uma tosse Uma tosse Eu tive que levantar É ruim, né? Na cama Parece que quando tá deitado Eu também ainda estou tossindo Mas não temos mais febre Já faz um bom tempo, né? Nem nada Eu ainda tô sentindo dor no peito Bastante dor no peito E tosse Mas estamos muito bem Graças a Deus Amanhã acho que eu já volto a trabalhar Pri tá repassando ali a animação O vídeo E eu vou fazer um teste aqui Pra ver se eu tô free mesmo Acabei de fazer Tô esperando A Pri falou que já riscou aqui no T Eu tô vendo Você não tá vendo? Não, pra mim tá subindo Não tá arriscado não Tá arriscado Olha aqui Não tá É que tá subindo Não, não Tô vendo o risco Não tá no T Ah, não é o risco Não é Não riscou o T não, hein? Não é porque ele continua Eu já tava chateada Olha só, pessoal Tô livre Tô livre, leve e solta Posso sair na rua agora Posso ir trabalhar amanhã Tudo de bom A Pri ainda tá Vai ficar mais uns dias isolada, né? E você pode, acho que Hoje é quinta Você pode, acho que no sábado Ou no domingo, né? Já fazer o seu Pessoal, acabei de voltar Fui fazer uma caminhada lá fora Respirar um ar puro Aproveitei pra passar na farmácia Comprar um remédio Pra Pri de sinusite E vocês lembram que em outubro Eu tive um problema com o meu PPS Que eu tive que refazer o PPS E aí fui até lá Não me deixaram refazer Marcaram outro dia Voltei outro dia Foi um regaço E aí depois eles me mandaram por correio E aí passou um sei lá quantos meses Nunca mandaram Então Hoje já é março E Fui lá buscar o PPS Tá aqui Hoje Eu peguei o PPS Hoje Março É isso Em março Fui em setembro Outubro Em março Tô com o PPS na mão Enfim Pra você ver como as coisas São enroladas aqui na Irlanda Sexta-feira à noite Chegaram as nossas comprinhas do Tesco Posso falar uma coisa? Pode Hoje eu fui trabalhar, gente Verdade Foi o primeiro dia de retorno do trabalho Depois de sarada sem doente Sem doente Sarada sem doente? Muito E como que você se sentiu? Ah Cansada Bem cansada Mas Eu acho que eu me sentiria cansada Normalmente, né? Sexta-feira É o dia de estar cansada Da semana inteira E Bom Eu fiquei em casa, né? Ainda tô de quarentena Mas Tô me sentindo bem melhor E olha só O que que veio Ganhamos um presente Ganhamos um presentinho Semana que vem Essa semana, né? Agora que vai entrar É Dia de St. Patrick's St. Patrick's Day E aí o Tesco mandou Esse kitzinho aqui Ai que bonitinho Pra colorir aqui Olha pra cá E olha só Aí vem uns informativos aqui e tal E olha que legal Veio um saquinho de chips de lentilha Protein bars De chocolate e peanut butter E Um cafezinho do Costa Pra nossa maquininha ali Olha só Será que eles sabiam que a gente tinha essa maquininha? Ah, provavelmente De acordo com as combras que a gente faz Muito legal, né? Porque cheio de lentilha É E olha só A gente nunca provou dessa Uma barra de chocolate da M&M's E Uma 7-Up Achei que era água com gás Eu também achei 7-Up Que legal Que legal Muito bom, né? Porque nós temos aquele programa Delivery Saver Que a gente paga 10 euros por mês Pra ter o delivery em casa toda semana, né? Então Acho que faz parte desse programa Não sei, é algum bônus, né? É isso Aí as coisinhas de sempre No total Deu 56,17 euros E Ah, compramos as coisinhas de sempre Acho que não tem nenhuma novidade, né? Quando a gente estava doente A gente não estava conseguindo Comprar comida Assim Pensar em comida Porque Eu Zero paladar Zero olfato Então eu não conseguia pensar Com comida Porque nada era muito apetitoso E a Pri está com o estômago ruim De tanto tomar remédio É, então Eu estou enjoada Não estou conseguindo Pensar em comer Então a gente pegou pratos assim Tipo Vamos fazer um arroz Com feijãozinho E frango Esse franguinho aqui Que tem recheio dentro Tipo Chama Kiv Acho que A única coisa diferente Que a gente comprou esse mês Foram essas cápsulas Estava na promoção 66 cápsulas Por 13 euros Essas cápsulas Geralmente são caras É bom Essas coisas de Não precisa paramacia Não Você põe só ela A gente põe só uma E Dá bom Dá bom Então dá pra 66 lavadas Acabamos de pedir Um combinho aqui Do sushi sakai Esse aqui é um temaki frito Ele é cortado no meio Esse é um temaki Normal com salmão grelhado E um combinho De Hot holes Hot holes E vamos usar pela primeira vez Nossos potinhos Novos E o cara que vai entregar Era um inscrito do canal Bem legal Eu esqueci de perguntar o nome dele Poxa que pena Eu acho que é Danilo Danilo Pelo menos o nome que tava no E ele era inscrito do nosso canal Olha só Hoje A Pri tá fazendo o teste dela Hoje já é domingo Hum Já riscou Eu tô vendo aqui Não riscou Calma Você foi muito desesperada No meu você também falou que riscou Não riscou não Tá subindo Calma É assim mesmo Ah lá Não riscou não Agora tá Ah riscou o C né Que é dizer negativo Que é dizer negativo Quer dizer que ela já tá sarada É eu tô me sentindo bem melhor Então acho que tá super negativo E eu comecei a seguir um otorrino no Instagram E ele fala bastante sobre Né Ficar doente Sobre garganta Nariz E ele fala que é bem comum Depois que Sara desenvolver sinusite Viral né Que é muito comum Que quase todo mundo tem E eu e a Pri nós estamos realmente com sinusite né Mas já tamo Bem melhor Já tamo tratando e Ah lá gente Priscila sarou também Graças a Deus Isso significa Que ela já pode sair de casa Tchau 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 Tchau